Esse, um, dois, três, quero tudo de uma vez, quatro, cinco, seis, o astro de BH Te vejo na pista derretendo a mente toda, virou todo o copo, tô ficando muito louca Tô ficando muito louca Tô ficando muito louca Bem louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 madeirada, oi, toma, 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 toma Oi, nem tá na pega Que cara pega Nem tá na pega Que cara pega Oi, nem tá na pega Que cara pega Ai Nem tá na pega Que cara pega Esse vitinho em brasa, eu tô loucona de copão Piquico tá barato, eu tô loucona de copão Deixa eu mexer aqui, hinchada Não me mexeu, eu me mexeu até de graça Deixa eu mexer, deixa eu mexer aqui, hinchada Eu vou te jogar, 지금 Deixa eu mexer, deixa eu mexer aqui, hinchada Não me mexer, eu me mexeu até de graça Deixa eu mexer, deixa eu mexer aqui, hinchada Não me mexer, eu me mexeu até de graça Hoje é fumaça, se é desliza My brocitar meu paudero de phrase A fumaça, se é desliza mathematics,羅 äon produced 1, 2, 1, 2, 3, quero tudo de uma vez 4, 5, 6, perdendo a lucidez Te vejo na pista derretendo a mente toda Virou todo copo, tô ficando muito cedo É o Gabriel Beats, o astro de BH Tô ficando muito louca